Olá, Laurindinha, vem à janela, vem ver teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra. Ver teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra. Se ele vai pra guerra, deixa eu ir, ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir. Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir. Olá, Laurindinha, vem à janela, vem ver teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra. Se ele vai pra guerra, deixa eu ir, ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir. Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir, ele torna a vir. Se Deus quiser, ainda tem tempo, ai, 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 de arranjar a mulher. Ele torna a vir, se Deus quiser, ainda vem a tempo, ai, 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 de arranjar a mulher. Olá, Laurindinha, vem à janela, vem ver teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra. Se ele vai pra guerra, deixa eu ir, ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir. Ele torna a vir, ele torna a vir, se Deus quiser, ainda vem a tempo, ai, 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 de arranjar a mulher. Ainda vem a tempo, ai, 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 de arranjar a mulher. A, 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 a. Tchau.